O Piauí tem 33 barragens de grande porte, a maioria fica na região sul do estado e o estágio atual e a segurança delas foram temas abordados em um fórum realizado aqui em Teresina. O evento ocorreu nos turnos da manhã e tarde na sede da PPM, Associação Piauiense de Municípios. Pedro é engenheiro civil e foi um dos palestrantes. Ele falou aos gestores sobre as novas ferramentas estaduais de segurança de barragens. Suscitar a discussão sobre a segurança da barragem, esclarecer para a população o que é de fato a segurança de barragem, qual é o papel de cada ator político da política na segurança de barragem e mostrar para eles o trabalho que o estado tem feito nessa área. Organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Fórum Piauiense de Segurança de Barragens teve o objetivo de debater sobre a garantia da qualidade, funcionalidade, legislação de segurança e desafios para a manutenção dos reservatórios. Além de engenheiros, as palestras também foram comandadas por especialistas na área de gestão hídrica e analistas ambientais. O objetivo desse evento é estar discutindo quais as ações da SEMAR como órgão fiscalizador de segurança de barragens para se fazer um controle da situação, das condições de segurança das barragens do estado do Piauí. A SEMAR reforça os cuidados que a população precisa tomar, ajudando também na segurança das 33 barragens de grande porte do estado do Piauí. Uma parte da população reside, ocupa em áreas consideradas áreas de risco, principalmente nas áreas ajusantes do barramento. Então elas têm um papel muito importante de estar sempre atentas à questão de algum tipo de ruptura na barragem, de alguma situação em que a estrutura esteja danificada. O que for possível eles visualizarem, é importante que eles informem de imediato para o órgão fiscalizador. Obrigado.